E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha, adressa ou tá ao contrário merda E aí E aí E agora não sei mudar E aí 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 Olha, acho que tá Boa Acho que tá Ficho Obrigado Ficho, obrigado E aí E aí E aí Onde é o GPS? Vai tirando fotos Onde é o GPS? Onde é o GPS? Onde é o GPS? O GPS é o GPS 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 O GPS é o GPS